Vamos misturar enquanto eu misturo? Vocês ligam, hein? Vamos lá! Misturando! Misturadas! Eu gosto dessa música! Alô! Alô! Quem fala? É Denilde! Denilde, tudo bem? Denilde! 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 É que tem uma Denise aqui! Denilde! É por isso! Tudo bom? Tudo! Olha só! Nós vamos brincar agora e você vai começar escolhendo umas cartas pra mim, hein? Vamos lá! Primeira carta! Para isso! Aqui mesmo? Isso! As da frente ou as de trás? De trás! As de trás nós temos a Karen, que eu sempre me esqueço a Karen! E a Débora? A Karen! Vamos lá, Karen! Ah, meu Deus! Já tenho sete! Se eu fizer mais meio, eu posso parar! Ó, eu posso parar e você só ganha se empatar comigo! Então, torce pra eu não fazer meio! Vamos lá! Aqui mesmo? Aí! As da frente ou de trás? Da frente! As da frente nós temos a Pathy e a Keila! A Pathy! A Pathy! Vamos lá, a Pathy! Ó, não é porque sua mãe tá aí não, que eu não vou te pegar depois, viu? Olha, você ganhou, querida! E ganhou 200 reais e continua concorrendo a um corte, tá? Eu não gosto... Eu falo sempre sim, porque você não pode desanimar! Ah, eu brinquei, não vou a... Não! Brincou, continua concorrendo! Tem que ficar ligadinho aí, esperto e, ó, dedinho cruzado! Vamos misturar! Misturadas! 0900-99-0909 Tô aguardando você ligar, hein? Olha aí, hein? Papai, mamãe, vovó! Vamos ligar, vai! Vamos ligar agora! Alô! Alô! Quem fala? É Isabel! Tudo bem, Isabel? Tudo bem! Isabel, tu vai brincar comigo agora, a brincadeira é o sete e meio! Começa escolhendo uma carta pra mim, hein? É Jussara! Jussara, cadê tu? Aqui! Vamos lá, Jussara! Meio ponto pra mim! Mais uma carta! Quer escolher uma garota? Fernandinha! Fernandinha, cadê você? Tá aqui! Ela tá parecendo aquela menina do bolinho hoje, ó! Aquela que faz assim! Vamos lá, Fernandinha! Mais meio ponto, Fernandinha! Que coisa! Que economia! Vamos lá! Mais uma! Quer escolher outra? Não! Então, vamos lá! Vamos lá! Mais uma carta pra mim! Para! Aqui mesmo? Isso! As da frente ou as de trás? As da frente! As da frente nós temos a Simone e a Mariane! As da frente! Vamos lá, Simone! Dois, três, dois e... Nossa! Três pontos só! Está bem, viu, Isabel? Agora escolhe, né? Três cartas pra você! Aí! As da frente ou as de trás? As da frente! As da frente nós temos a Fabiana e a Sara de novo! Essas duas hoje! Vamos lá! A Sara! Sara! Você levou, né, Isabel? Que bom, né? 200 reais! Depois a gente conversa, viu? Desse jeito não vale, poxa! Aff! Vocês nem me ajudam, credo! Tadinha de mim! Só perco! Bom, mas não tem problema! Sabe por quê? Porque se você liga, participa, brinca e ainda ganha, muito melhor, tá? Então é só continuar ligando! E agora ligando! E agora, olha só! Agora nós vamos brincar de... Olha só! Facinho, facinho! Nós vamos ter agora o Quem Sabe Ganha! E essa é fácil! Sobe, levou! Tá bom? Então vamos ver! Que se vocês estão bons aí, se estão sabendo de todas as notícias! Olha só! Quero saber se tá todo mundo sabendo de tudo que tá acontecendo por aí! Vamos ver? Alô! Alô! Quem fala? A Márcia! Tudo bem, Márcia? Tudo bem! Márcia, facinho agora, hein? Tem que tá meio por dentro dos assuntos aí! Tá bom! Tá bom? Tá bom! Então, prepare-se! Tem três alternativas depois! Qual o nome do cantor que gravou a música Sandra Rosa Madalena? Alternativa A. Sidney Magal. B. João Gilberto. Ou C. Orlando Silva. Tempo pra você, Márcia! João Gilberto. Não! Ah, é a C! A C! Ah, ah! Ah! Acertou! E levou 200 reais, garoto! Olha só! É! Oh! Sufoco, hein! Sufoco! Se deu uma colherzinha de chá agora, porque você foi a primeira a ligar nessa brincadeira, hein? É o Sidney Magal e ela ganhou 200 reais! Olha que beleza! E vamos a mais uma perguntinha! Alô! Alô! Quem fala? Denise! Denise, tá falando de onde? Santo André! Santo André! Olha só! Perguntinha fácil e fica esperta, hein? Porque é A, B ou C! No bairro, olha aí pra lá! A, B... Tá bom? Tá bom! Então, olha lá! Qual o nome da atriz que é casada com o cantor Orlando? Orlando Moraes, alternativa A, Glória Menezes, B, Glória Pires ou C, Cláudia Raia? Glória Pires! Tem... Ah! Espetíssima! Ganhou 200 reais, tá bom? É ela mesmo! Olha só! Mais uma perguntinha! Tá todo mundo por dentro das notícias! Alô! Alô! Quem fala? Lourdes! Tudo bem, Lourdes? Tudo bem! Tá falando de onde? Santo André! Santo André! Olha só! Vou fazer uma perguntinha pra você agora! Facinho, hein? Fica esperto aí! Que cantor baiano gravou a música Mila? Alternativa A! Olha só, hein? Tô vendo! Nelson Nede! Alternativa B, Netinho ou C, Roberto Carlos? Netinhos! Netinho, alternativa A! Olha aí! Eu só! É ele mesmo! Mais uma ligação! Alô! 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 Oi, quem fala? Adilene! Oi? Adilene! Adilene! Olha só! Perguntinha! Fica espetíssima! Que cantor paraibano é Primo de Elba Ramalho? Alternativa A! Caetano Veloso! B, Gilberto Gil! Ou C, Zé Ramalho? Tempo pra você! C! Oi? C! Alternativa C, Zé Ramalho e ela levou 200 reais! Olha que beleza! Zé Ramalho aí! Muito bom, né? É isso mesmo! E você sabe de uma coisa? Eu tô muito feliz! Eu tô feliz sim, sabe? Por quê? Porque vocês estão ligando e participando! E é isso que a gente aqui torce pra que aconteça! Pra que você ligue, participe e ganhe prêmios em dinheiro! Tá bom? E daqui a pouco vai ter um carro aí! Então não desista não, porque Fantasias continua assim! Tum-tum-tum bateu! Tum-tum-tum bateu! Tum-tum-tum bateu! A saudade bastante doeu! Tum-tum-tum bateu! Tum-tum-tum bateu! Tum-tum-tum bateu! A saudade bastante doeu! Jura, jura! Que me dá o seu amor! Que me dá o seu amor! Que me dá, que me dá, que me dá, que me dá! Jura, jura! Que me dá o seu amor! Que me dá o seu amor! Fantasia volta já! E me dá! Tum-tum-tum bateu! Tum-tum-tum bateu! Tum-tum-tum bateu! A saudade bastante doeu! Tum-tum bateu! Tum-tum bateu! Tum-tum bateu! A saudade bastante doeu!